Caraca, vou segurar a arena aqui né, porque a gente sabe como que esse Generate é, Master Diablos versus Mira de Fafnir, eu juro mano, eu tô com a mão aqui segurando a arena e vocês não tem noção como esse Generate é tão rápido que ele faz vibrar a arena, a arena vibra velho, Manolos, é muito medo, muito medo, ok? Ok Master Diablos saiu na frente aí, ele tá com o giro para a esquerda, beleza no início? Segurar a arena, olha só isso velho, muito medo, muito medo, uau! Beleza, ponto para o Mira de... Acho que eu poderia estar gravando a uns 240 frames por segundo para pegar essa velocidade aqui do Master Diablos, não é mesmo? Tá? Para quem está me perguntando, alguns comentários disseram que a qualidade do vídeo melhorou, alguns não gostaram tanto, mas é porque já faz um tempinho já, eu acho que umas 5, 6 batalhas atrás, 5, 6 dias atrás, que eu comecei a gravar a 4K e a 30 frames por segundo, tá legal? É isso aí, vamos lá! Agora o Master Diablos está com o giro para a direita, uou, que over! E a gente ainda não colocou o chassi exposto aqui, beleza? Eu vou testar ele mais um pouco agora, sem os chassis expostos, com o giro para a direita, depois a gente vai pôr o chassi exposto, e aí a gente põe ele mais uma vez contra a direita e depois o Master Diablos na esquerda, valeu? Vamos lá! Uau, uau, uau! Ok, vai dar 30 segundos, cadê o... isso, eu ia falar, cadê os... os touch, cadê os toques? Ok... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ok, boa, boa! Generate assim, né? Ele fica em volta, só dando volta, enquanto o nosso amigo oponente fica perdendo a estamina, depois ele vai para cima. Muito inteligente esse driver, cara, muito inteligente! Oh! Pensou o Mirage recebe uma... uma investida dessa daí? Quando o Master Diablos tá bem rapidinho na arena? Ok, ok! Ok, ok! Agora a gente vai colocar o chassi exposto aqui, ok? Se o Mirage tivesse indo um pouquinho mais para a borda da arena, o Master Diablos tinha pegado ele, meu, na velocidade. É verdade! Yes! Ok, ok, ok! Boa, boa, boa! Ae, mano! Boa! 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 Vamos colocar o Master Diablos para a esquerda agora! Boa! 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 Ok, vai dar 30 segundos, cadê o touch, cadê as investidas, Generate, Generate, aí mano Ok Caraca Esse drive de Generate é muito inteligente, cara, na moral, mas essa não foi dessa vez, hein? Ok, mano, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, se puder deixar o like, o gostei, muito obrigado, agradeço, ajuda muito o meu trabalho no YouTube, tá legal? Te vejo amanhã às 19 horas, um grande abraço, valeu, falou, foi, tchau!